oi pessoal tudo bem hoje é um dia muito especial porque eu vou ensinar pra vocês todos os tipos de doce de leite que eu sei fazer sem equipamento sem coisa mirabolante sem coisa assim muito complicada doce de leite simples fácil vou dar dicas pra vocês e a gente vai fazer desde os doce de leite tradicionais daqueles que existiam antes do leite condensado existir só leite açúcar e o doce de leite feito com leite condensado em duas versões vou ensinar vocês a cozinhar corretamente na panela de pressão e a gente vai fazer outras versões mais rápidas e pra quem não tem panela de pressão vamos fazer doce de leite uruguaio enfim e vamos fazer o caramelo francês que aquele doce de leite feito só com açúcar que não tem nem leite é praticamente isso eu vou ensinar tudo isso pra vocês vamos acompanhar a gente vai começar e eu vou ler a receita para receita ficar igualzinha a quem fica disponível para vocês aí no canal tá é a primeira vai ser de leite de vaca porque porque ela é mais demorada é um produto que vai ficar cozinhando e fervendo aqui por muito tempo para essa receita a minha receita padrão eu sei de cabeça essa que eu vou ler mas é só fazer a conta eu faço cinco litros de leite de vaca e aí de preferência de verdade comprar leite de vaca só que só uma coisa difícil de achar eu já vou chegar lá mas se você tem quem quem crie quem ordem onde comprar um fazendeiro um sitiante enfim o leite de vaca ele vai vir com toda a gordura que é natural desse leite né então ele vem mais cremoso isso vai dar um doce de leite mais brilhante essa é a diferença quando a gente não tem leite de vaca a gente vai usar o leite integral sem pasteurização o leite integral fresco aquele que azeda hoje em dia eles vêm garrafinhas assim mas antigamente eles vinham em saquinho aquele leite mas do tipo integral tipo a é o mais gordo é o que que eu vou deixar o leite de vaca e um quilo de açúcar eu ponho tudo isso para ferver e porque o meu doce de leite vai muito leite pouco açúcar isso vai dar aquele sabor de doce de leite se você quiser fazer essa receita render você aumenta o açúcar da receita por exemplo seis litros de leite de vaca então pega geralmente eles vendem garrafa pet sabe vazia de refrigerante de dois litros pega três dessa ou seja seis litros de leite de vaca dois quilos de açúcar já aumentou um pouquinho leite mas aumentou muito o açúcar você dobrou açúcar então ele vai ficar mais doce vai ficar às vezes fica até mais escuro mas ele fica mais visguento mais cola mais melado porque tem mais açúcar então a textura que você vai obter no final está diretamente relacionada ao leite que você tem à disposição se é mesmo tipo ao leite de vaca ou e a quantidade de açúcar mas a receita padrão que eu adoro é isso 5 de leite um quilo de açúcar aí a gente vai usar aqui um litro de leite que é mais ou menos um quilo de leite e 200 gramas de açúcar ou seja estou fazendo essa receita um quinto menor vai dar um potinho de doce de leite inclusive a gente vai ver quanto rende e você vai ver que ela rende muito pouco se eu tenho aqui um quilo com 200 eu tenho um 200 isso aqui vai ferver e no final eu vou ter uns 300 no máximo 400 gramas de doce de leite então vai reduzir para um quarto da quantidade da receita tá mas é isso por isso que ele é caro porque ele é uma redução toda a água do leite vai embora fica só as proteínas e o açúcar e é isso dá aquela textura maravilhosa e aquele sabor incrível que a gente gosta e não precisa fazer mais nada porque ele vai reduzir sozinho e naturalmente então vamos lá essa é a segunda receita o litro de leite pega uma panela se eu conseguir abrir né consegui pega uma panela bem grande pessoal porque ele vai ferver tem uma dica que é colocar um pires de cabeça para baixo aqui porque o pires vai fazendo assim na fervura que fazendo look look com o ar da fervura e ele impede que forma aquela nata e o leite transborde isso ajuda bastante mas numa panela desse tamanho provavelmente nós não teremos esse problema então a gente pode levar ele para cozinhar sem o pires no fundo mas se você está com receio pode por o pires demora bastante a gente não tem que caramelizar açúcar não tem que fazer nada quando eu não sabia fazer essa receita eu achava que a gente tinha que caramelizar o açúcar para dar outra da cor e gosto de doce de leite não gente essa caramelização do açúcar acontece naturalmente com o tempo de fervura dessa receita ele vai caramelizar dentro do leite e aquela cor do doce de leite vai vir daí tá jóia bom esse eu vou colocar mais aqui no cantinho do fogão nesse nesse bico aqui vou dar uma mexidinha para começar a fervura e vou ficar observando aqui ao lado é legal você fazer no fogo no começo pode ser fogo alto não tem problema porque tá líquido né então ela vai ferver e ela vai tá líquido enfim não vai grudar no fundo quando tiver do meio para o final que ele estiver evaporado bem ele estiver começando a ficar grosso aí não pode mais aí você tem que mexer você não pode mais abandonar sua panela sozinha eu vou só mexer aqui para o açúcar não ficar no fundo e a gente vai deixar ele sozinho aí por um tempo esse daí o de 5 litros eu demoro umas três horas para fazer eu faço uma panela grande de 20 quilos é o de um litro é bem mais rápido ele vai demorar uns 40 minutos a uma hora tá bom só essa mexidinha então oba muito bem próxima receita de doce de leite a gente vai fazer leite condensado cozido na lata na panela de pressão também dá um doce de leite delicioso e aí eu tenho alguns pontos para falar para vocês você vai precisar de um timer você vai precisar controlar o tempo de cocção primeira coisa eu tenho uma panela de pressão bem velha e eu uso ela só para isso porque ela já era velha de feijão e aí quando eu comecei a usar a gente a gente lava a gente é caprichoso mesmo assim tá vendo que fica resíduo de cola eu fico com receio eu tenho uma loja então a gente usa em grande quantidade e hoje eu não faço mais mas quando eu fui para campinas eu não achava fornecedor do leite de vaca e lá na minha loja eu faço doce de leite e eu achava fornecedor então eu tive que achar um recurso e comecei a fazer com leite condensado cozido pelo menos eu acho mais saboroso porque o leite condensado comprado pronto eu acho pronto muito doce sabe eu acho que enfim tem outros componentes ali então eu não gosto por isso eu faço bom então eu tenho uma panela só para isso porque é isso né gente eu sei que é difícil e por isso mesmo eu vou ensinar um monte de outras formas de fazer doce de leite porque eu sei que é difícil a gente ter uma panela disponível só para cozinhar leite condensado pessoal eu deixei aqui com a marca do leite condensado mas não importa a marca do leite condensado o que precisa ser de latinha tem vídeos na internet ensinando a gente a tirar a fazer com a caixinha a gente passa tantas vezes papel alumínio na caixinha para blindar ela que eu acho que é um gasto tão grande que de verdade assim eu não acho que vale a pena sabe então eu vou ensinar uma outra forma de fazer se você não tiver a lata ou se você não tiver a panela de pressão ou se você tiver a panela de pressão mas enfim você não queira sujar a sua panela de pressão porque ó esse resíduo de cola aqui gente isso aqui é um inferno o papel está saindo mas a cola continua aqui então essa cola aqui não sai e essa cola que fica grudada na panela de pressão tá esse é o nosso problema bom dito isso dito que temos uma panela só por causa disso por causa da cola como se prepara esse doce de leite é simples assim a gente vai colocar aqui vai colocar água não precisa cobrir de água quando é um produto como um grão feijão a gente cobre de água porque o feijão absorve água isso aqui não absorve água a água vai estar aqui só para panela não queimar certo então a gente vai colocar até metade do nível da lata o que vai cozinhar ele rapidamente a pressão nesse espaço entre o líquido ea tampa essa pressão formada ali que vai fazer isso aqui cozinhar mais rápido então na verdade quanto menos água melhor só que você só que ela evapora quando ela ferve ela não sai aqui para a tampinha não é então você tem que por água não pode por muito pouca a tati falou que quanto mais espaço livre mais pressão mais rápido é só que você puser muito pouca água ela vai evaporar antes de ficar pronto e vai queimar aqui então vamos deixar metade do nível das nossas latas tá é muito importante é bom e se você encher que cabe cinco latas aqui dentro coloca até o nível da tampa porque é pouca água até o nível da da tampa ela vai evaporar também é o que mais a gente precisa saber sobre isso tempo de cocção a gente vai por um cronômetro e vai ser 20 minutos cozinhando se você quiser um doce de leite bem clarinho aquele que fica bem cremoso e clarinho a gente vai deixar 30 minutos para dar aquele doce de de leite em ponto médio é esse o tempo que eu vou deixar e deixaremos 40 minutos se você quiser aquele doce de leite tipo uruguaio aquele bem escuro bem marrom tá ok então esses são os três tempos que a gente deixa o leite condensado cozinhar na panela de pressão é isso para esta lata pequena de 400 gramas se for a lata de um quilo acho que é um quilo e 100 é mais tempo tá bora lá então até metade da panela água vou fechar a panela querem ver aqui pessoal ok metade da quantidade de da do nível da lata tudo certinho panelinha velha uma coisa né fechou e aí quando levantar a pressão a gente vai começar a marcar muito bem então a gente já viu mas vamos ver o resultado disso o leite de doce de leite feito com a leite de vaca que tal leite aí o leite puro sem pasteurização né todo leite vem da vaca mas é o o leite puro sem pasteurização leite açúcar no fogo panela acabou de ir para o fogo quando levantar a pressão a gente vai marcar que ela tinha cozida qual é a outra opção se você não tem uma lata ou se você não tem uma panela de pressão ou se você não quer usar porque é uma opção mais rápida ali a gente vai demorar de 20 a 30 minutos depois que levanta a pressão qual é a opção mais rápida para fazer olha que mágico que mágico isso pessoal a gente vai é caramelizar 50 gramas de açúcar refinado deixa só conferir se eu pus 50 mesmo 50 gramas e uma lata de leite condensado uma caixinha que são aproximadamente 400 gramas a gente vai levar esses ingredientes ao fogo vai virar doce de leite quer ver como me acompanha então então olha só a gente vai por uma panela no fogo eu vou deixar o fogo um pouco mais brando o pessoal vocês não estão vendo mas o meu meu leite aqui tá na eminência de derramar eu vou baixar o fogo e ver se isso vai resolver se não resolver eu vou ter que pôr o pires na panela como eu comentei já resolveu já baixou todo aqui o nível da minha da fervura então tá ótimo bom aqui eu tenho uma panela esquentando então vou voltar a me ligar nela ai tem uma outra solução que eu gosto bastante eu vou pegar um pouquinho de água nesse potinho que tava o açúcar da outra receita a gente vai levar o açúcar para ferver para cozinhar e ele vai virar caramelo então o que eu vou fazer tipo um brigadeiro de doce de leite eu vou caramelizar esse açúcar e a hora que ele chegar no ponto que eu quero a cor que eu quero eu vou jogar o leite condensado só que o que acontece quando a gente derrete o açúcar vamos lá se já fizeram comigo caldo de caramelo para pudim já fizemos várias vezes caramelo o açúcar derretido na panela ele vai fundir se ele derrete com a temperatura ele se desmancha e aí quando esfria ele vira um vidro ele vira um cristal então ele fica um caramelo duro se a gente quer um caramelo macio a gente tem que diluir ele com água né é isso que eu ensinei para vocês na calda de pudim derrete o açúcar virou caramelo a gente acrescenta água e a água vai diluir esse caramelo aí sim eu vou ter uma calda de caramelo então se a gente colocar o leite condensado em cima de um açúcar que está derretido ele vai cristalizar na hora por causa da temperatura e às vezes fica um monte de pedacinhos no seu doce de leite isso é péssimo então a gente que eu vou fazer eu vou pegar essa aguinha que eu nem medi vocês viram porque não importa a quantidade se você puser muita água deixa ela evaporar ai eu tô com muito medo de deixar ela evaporar assim aqui no açúcar e ela queimar de novo então põe o leite condensado que que vai acontecer vai estar mais mole o leite condensado até dar o ponto que você quer vai demorar mais essa água vai ter que ferver e evaporar em algum momento então tanto faz a quantidade de água que você coloque mas você quer saber aqui deve ter uns 30 40 50 ml bom açúcar aqui na panela açúcar refinado comum muito bom também a gente usar açúcar cristal nunca açúcar chamado confeiteiro já falamos sobre isso são açúcares que muitas vezes tem amido na composição deles e aí é outro produto tá bom açúcar refinado açúcar cristal pode ser demerara também mascavo queima mascavo tem resíduo ó tá começando a derreter e aqui é a nossa cor e o nosso sabor pode colocar mais açúcar até gente essa quantidade que eu dou de 50 gramas é uma referência para dar uma noção para vocês de quanto açúcar você deve colocar mas é uma noção é uma referência tá ok vamos lá a hora que chegar na cor que eu quero a gente vai pôr a água então eu tô com a água aqui do meu ladinho e eu já mostro isso para vocês aqui eu vou aumentar um pouquinho que quando eu baixei o meu doce de leite de leite de vaca o leite baixo muito para o hotel de ferver eu vou deixar numa chama média então eu tô aqui experimentando o tamanho da panela para a quantidade que eu tô fazendo até me habituar mas o que ele tem que tá em fervura constante é porque esse é o nosso objetivo vou soltar aqui dá uma mexidinha nessa panela também aí gente eu gosto muito de doce de leite clarinho eu gosto demais assim então aqui a hora que começar começar a desmanchar bem esse açúcar e começar a virar caramelo mesmo eu já vou vou baixar até a temperatura isso aqui demora mais ó chegou em caramelo clarinho eu já vou por a água agora é a hora de tomar cuidado põe um pouquinho deixa deixa esse vapor embora sabe cuidado para não ficar com a cara em cima isso queima demais o vapor tá sem graus gente a queimadura instantânea nas mãos no rosto e aí ó com uma gota de água você consegue rapidamente chegar num ponto olha que legal ele já tá macio vou pôr mais uma gotinha de água ó com a mão bem para fora tomando cuidado com o vapor agora sim ó tenho certeza que eu consegui diluir o meu açúcar agora eu posso entrar com meu leite condensado e cozinhar e aí galera sabe quanto tempo vai demorar só que fica pronto cinco minutos porque aqui eu tenho leite condensado doce de leite puro leite condensado puro então é rapidinho que só que cozinhar rapidinho só que chegar no ponto ó ele deu uma cor já mas ele vai ficar um pouquinho mais escuro aí grande dica grande dica além de tudo isso aqui na minha opinião na minha opinião já ser uma grande dica que vai salvar sua vida quando você precisar de doce de leite só tiver açúcar em uma lata de leite condensado ou uma caixinha na sua no seu armário na sua casa a outra grande dica é a seguinte é não escureça demais o açúcar mesmo que você goste doce de leite mais escuro deixe ele um tanto mais claro do que você gostaria um pouco mais porque ele já deu um tom você tá vendo aqui né ele já tá dourado a hora que ele terminar de cozinhar ele vai ficar mais dourado ainda ele vai ficar mais ele vai apurando mesmo esse cozimento sendo rápido porque aqui é só leite condensado só que vai rapidinho cozinhar é mesmo isso sendo rápido ele vai escurecer um pouco mais mais ainda tá então deixa um pouco antes do que você imagina bom agora a hora que chegar no ponto na fervura eu mostro para vocês pessoal um outro dia a gente gravou alguma coisa que fez o mesmo efeito quando a gente faz brigadeiro com mistura principalmente quando mistura creme de leite alguma coisa ou mesmo só o leite condensado como é o caso aqui com açúcar é ele ele tem a parte líquida e aí ele dá aquela fervida então olha a hora que ele começa a ferver ele faz uma espuma e ele sobe é o que está acontecendo aqui ó tá vendo a altura da espuma é porque eu tava com um pouquinho de condensado nessa panela e ela fez subiu uma referência sobre o ponto e o ponto do doce de leite eu vou deixar parecido com um ponto de um brigadeiro uma coisa cremosa é ele começar a baixar quando essa espuma começar a diminuir e ele for daqui de cima lá mais para baixo na panela é uma referência de que ele deve estar quase pronto a gente consegue também enxergar as marcas da colher aqui no creme quando ele começar a formar as marcas eu vou desligar porque eu não quero ele em ponto de brigadeiro de enrolar eu não quero ele duro demais eu quero ele uma pasta cremosa que quando chega em temperatura ambiente eu tenho doce de leite na textura dos outros então eu quero ele um pouco menos duro então eu vou deixar menos tempo tá então qual firme e consistente vai ficar o seu doce de leite vai depender de você de o quanto você quer que ele endureça vou pedir para o turnan pegar para mim 6 para 6 platinhos turnan se a gente tiver de vidro assim ó todos iguais é legal para a gente poder comparar os doces de leite que a gente tá fazendo e agora ele tá pronto olha só eu vou deixar aqui ó pra gente ver com mais facilidade tá vendo a gente baixou espuma e a gente até enxerga a panela e quando eu mexo eu eu vejo o caminho eu ó eu olho e vejo o caminho que a minha colher fez era isso que eu queria agora ele tá no ponto exato e a gente vai colocar para esfriar eu vou colocar tudo em pratinhos assim ó exatamente iguais para a gente comparar todos eles o resultado né de todos os nossos doces de leite em relação à cor em relação à consistência em relação a tudo então agora assim ó tá cremoso forma as marcas da colher parece líquido né gente eu vou tentar jogar para vocês verem ó parece líquido mas ele não está quando ele esfriar ele vai estar bem 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 cremoso e aí eu tenho uma dica esse aqui é uma versão que eu faço de doce de leite com alguma frequência é a minha dica é se quando você terminou de esfriar ele ou gelou ele tá muito duro bata na batedeira com o globo o globo é aquele batedor tá muito quente esse lado tá frio o globo é aquele batedor que de de arame né que a gente faz bolo bate na batedeira com o globo não só por nada dentro é só bater ele vai ficar mais cremoso mais leve sabe ele fica mais fluido pra gente utilizar então se você terminou de fazer seu doce de leite você achou que ele ficou um pouco peguento um pouco colento uma dica é usar o globo e a última dica é você colocar se ainda não gostou da consistência por qualquer motivo metade da quantidade de leite condensado coloque em creme de leite quando você for fazer ele vai ficar mais fluido mais cremoso e menos cola só que aumenta muito custo imagina você acrescentou um produto né aí já não é mais só leite condensado e açúcar vai aumentar o custo mas fica muito bom também vamos lá para o próximo agora pessoal agora nesta chama pertinho de mim ó vamos me ajuda a vigiar esse é o primeiro que a gente ficou pronto leite condensado e açúcar caramelizei o açúcar leite condensado fizemos doce de leite em cinco minutos agora a gente vai fazer o caramelo francês e ele fica tipo um doce de leite toffee que é aquele bem açucarado não é ele não é açucarado perdão você vai ter a impressão se eu falar assim que ele tem caroços ele não tem ele é liso mas ele é bem puxa sabe aquele doce de leite que faz bala já comeram bala toffee que tem aquela maciez assim isso é feito com açúcar e ou manteiga ou creme de leite eu vou fazer fazer com creme de leite e vou fazer com bastante para dar um doce de leite mesmo então é uma maneira de fazer sem leite condensado olha isso você achou que a sua vida tava fácil agora vai ficar duplamente fácil para isso a gente vai usar eu vou ler a receita aqui para fazer igualzinho de igualzinho a gente tem lá 500 gramas de açúcar e 200 gramas de creme de leite então vamos lá ó 500 gramas de açúcar na panela o fogo já estava ligado então a panela já deve estar quente então já vou começar a tomar cuidado e mexer vou baixar agora um pouquinho fogo e do lado eu já tenho separadinho para a próxima etapa 200 gramas de creme de leite que é aproximadamente uma lata né uma caixinha de creme de leite o caramelo francês é um caramelo mais macio se a gente faz com manteiga ele fica só mais macio ele perde aquela coisa dura croque sabe por causa da gordura da manteiga dá um gosto que lembra um pouco doce de leite por causa da manteiga que dá esse gosto lácteo ao caramelo mas se a gente fizer com bastante creme de leite como aqui a gente vai ter um ótimo resultado vai ser um doce de leite também de alguma forma improvisado afinal ele é feito a partir de um caramelo mas que fica maravilhoso delicioso então assim é bem 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 legal bem gostoso bem legal de fazer eu vou tomar um cuidado que é o mesmo que eu tomei antes eu vou pegar aqui o pote do açúcar e vou pôr água e eu vou amolecer com água antes de encostar o creme de leite nele exatamente como vocês iriam fazer agora para fazer esse doce de leite aqui aqui é só esperar quando chegar no ponto certo eu mostro para vocês pessoal eu tô aqui na sequência do que eu tô mostrando para vocês a gente já tá no primeiro segundo terceiro quarto doce de leite que a gente está fazendo junto e aquele segundo doce de leite que entrou que foi a latinha cozinhando na panela de pressão a panela acabou de levantar pressão então ela começou a ferver e agora a gente vai marcar o tempo ok então timer rolando eu vou fazer com 20 minutos porque o fogão aqui ele tem uma chama bem alta então eu vou trabalhar com 20 minutos na pressão ok então é isso pode ser então que o som da panela atrapalhe um pouquinho mas eu vou falar no alto e bom tom vou tentar manter um tom legal tá bom e e é isso fiquem tranquilos eu tô tranquila né eu que tenho que ficar tranquila vocês estão né eu que tenho que ficar várias panelas para controlar né isso é vida de cozinheiro vida real vida real vida real pessoal olha só aqui o caramelo também tem que estar claro ele chegou em caramelo claro a gente vai colocar água tomando todo aquele cuidado um pouquinho de água afasta deixa dar uma fervida e aí vamos começar a mexer essa água só pra amolecer a primeira parte do caramelo antes de colocar o creme de leite pessoal porque que tem que ser pronto ó duas vezes duas gotinhas de água já tá legal porque que tem que ser assim gente porque ele vai cozinhar e esse aqui que tem muito açúcar ele vai cozinhar muito e ele vai escurecer muito ainda então você tem que deixar ele muito antes da cor que você deseja tá então toma cuidado aqui agora sim eu posso colocar o creme de leite da receita 200 gramas e agora agora eu vou baixar esse fogo e a gente vai cozinhar até dar o ponto que a gente deseja o ponto de textura mesmo tá bom cremoso ó agora ele tá líquido mas daqui a pouco ele já vai atingir o ponto deixa eu ver se eu consigo aproveitar mais ainda aqui pronto e aqui vai cozinhar até quando pessoal olha só a gente tem uma espuma aqui e a gente mexe a gente percebe que ela tá mole líquida quando a gente mexer e formar as marcas da nossa colher o mesmo ponto do outro é porque tá pronto esse é o ponto desse doce de leite tá vendo como já escureceu vocês percebem como já escureceu e faz tipo 3 minutos que eu coloquei o creme de leite mas ele já escureceu demais porque o açúcar ele passa de 100 graus né quando um caramelo vira caramelo ele tá por volta de 145 a 155 graus é muito mais quente do que 100 graus então quando algum produto lácteo como a proteína do leite do creme de leite entra em contato com esse açúcar ela escurece enfim as reações acontecem de mailar e caramelização e eu vou desligar para deixar esfriar pessoal vou deixar abrandar descer um pouco a temperatura aqui para depois colocar no potinho tá bom vamos para o próximo enquanto isso esfria muito bem e agora nós vamos para o quinto modo de preparar doce de leite em casa a gente vai fazer o doce de leite uruguaio que é um doce de leite com dois leites a gente vai usar leite condensado sim e vamos usar mais ainda creme de leite o que vai deixar ele mais macio que esse só que uma outra diferença do doce de leite uruguaio que as pessoas tanto amam tanto gostam não é só a questão da presença de leite o leite importa porque vai deixar o seu doce de leite mais macio e brilhante isso é uma característica por causa do tipo de vaca que eles têm que produz um leite mais gordo e faz um ótimo doce de leite mas eles também têm uma característica de fazer esses doce de leite bem escuros até por conta desse teor de proteína do leite então a gente vai para atingir um resultado mais próximo possível que o deles a gente vai caramelizar o açúcar para começar então a gente não só vai fazer o doce de leite mas vai caramelizar o açúcar num ponto mais escuro para ter um doce de leite mais escuro tá joia? então bora começar agora sim a gente vai para o último doce de leite o uruguai panela mesmo processo que a gente fez até agora panela no fogo com o açúcar Tati, quanto? 400 gramas de leite condensado mais ou menos numa lata ou caixa 200 gramas de creme de leite uma caixinha 100 gramas de açúcar ok? estou usando o refinado poderia ser o cristal vou ali buscar um pouquinho de água porque eu vou fazer com ele o processo que eu indiquei para vocês em todas as vezes que a gente trabalhou com açúcar é para fazer esses doces de leite que é a gente primeiro amaciar com a água e depois colocar os outros ingredientes para não ter risco de ficar pedrinhas no nosso doce de leite aqui de novo é só deixar ele virar caramelo porém dessa vez vai ser um caramelo bem escuro enquanto ele faz isso eu vou dar uma outra dica é especial para vocês e só vai saber quem está assistindo agora porque não está na receita o doce de leite caseiro eu vou mostrar agora o ponto para vocês pessoal da câmera eu quero que pegue bem dentro da panela se não der eu posso tirar a panela e trazer para cá dá para pegar daí? olha o ponto que ele está ele está cremoso começando a querer ficar amarelinho está vendo? começando a deixar de ser líquido e dar alguma cremosidade agora eu vou colocar meia colher de café de bicarbonato de sódio na receita isso vai ajudar a dar cor e textura no doce de leite bicarbonato de sódio se você quiser começar com ele na fervura pode ser também eu gosto sempre de colocar nessa hora tá ok? então quando ele está começando a dourar e pegar a consistência eu ponho o bicarbonato eu vou colocar o equivalente a 1 grama para essa receita se fosse a receita de 5 litros seria 5 gramas e o bicarbonato pesa então 5 gramas é uma colher de café cheia tá jóia? é isso vou pegar lá e vou colocar parecia que não ia dar diferença, né? ui, tá feliz você viu como mudou a textura imediatamente? bom pessoal, momento crítico, olha só a gente está com o doce de leite o caramelo, né? do doce de leite uruguaio aqui no fogo eu vou baixar o fogo e eu vou deixar aqui até ele passar desse ponto de espuma que é quando ele está saindo do caramelo médio para o escuro, ó está vendo o ponto de espuma? agora eu vou jogar a água todo aquele cuidado joga a água de longe uau, que rápido, né? mas já deu certo, ó ele já diluiu e é isso que a gente precisava a gente precisava dele diluidinho ah, e está com dúvida pode pôr o resto da água sabe por quê? ela vai evaporar de qualquer maneira no cozimento então isso não importa caramelo escuro não pode ser escuro demais senão dá gosto de queimado no seu doce de leite é por isso que eu não gosto de caramelo muito escuro caramelo muito escuro tem gosto de coisa queimada ó vamos diluir no creme de leite para facilitar só depois que ele estiver bem diluidinho aí tanto faz aí eu vou entrar com o leite condensado e agora eu vou cozinhar até o ponto que a gente deseja bom, pessoal nosso leite condensado da panela de pressão eu deixei 25 minutos nem 20 nem 30 no meio do caminho para a gente olhar o ponto e aqui a gente vai voltar agora a cozinhar até ele adquirir a consistência que a gente quer olha como ele está líquido e ele mesmo a gente amolecendo o caramelo com água ainda ficou uns pedacinhos de caramelo não se apavore na coxão ele vai desmanchar agora na fervura esse caramelo vai desmanchar então você não tem que se preocupar com nada tá, jóia? pessoal, agora eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo porque a gente adora, né? o doce de leite uruguaio está fervendo estilo uruguaio, né? porque já que ele foi feito aqui ele não é uruguaio e aqui eu tenho o caramelo francês e ele deu uma espécie de talhada tá vendo? ele dá uma cara um pouco de talhado isso é a proteína do leite que denaturou em contato com o calor excessivo do caramelo porque o caramelo é muito quente então eu vou pôr um pouquinho de creme de leite mas um pouquinho mesmo ó tipo uma colher de sopa e vou tentar bater com o fuê e vou ver se melhora o aspecto se não melhorar o último recurso é bater no liquidificador tá? é a melhor forma da gente homogenizar novamente esse caramelo ele ainda está quente mas ele não está fervendo então eu vou usar ele quente mesmo que é a melhor forma de bater depois que ele esfria ele fica muito firme bom, gente, olha só mostrei porque eu podia ter feito com o cercei mostrar, né? a gente mostrou porque a gente acha que é importante isso provavelmente acontece com vocês se a gente tivesse só desligado e adquirido uma calda ele não teria acontecido isso na hora que você joga a manteiga ou o creme de leite você não volta a ferver isso não acontece isso aconteceu porque a gente voltou a ferver mas olha só que beleza aquela uma colher de sopa isso aqui está cheio uma colher de sopa mais ou menos de creme de leite não precisei nem passar no mixer porque com o mixer ia ficar mais perfeito ainda nem precisei do liquidificador eu simplesmente é... mexi com esse fuê olha só já está lindo brilhante e é o que a gente queria a gente vai colocar ele aqui agora ele é bem escuro mesmo por causa da quantidade de açúcar agora para tirar o restinho eu vou precisar virar a panela para o meu lado e inclusive rendeu um monte eu vou precisar de mais um pote porque rendeu dois não vai caber todo mundo só então já vou dividir agora mas é uma super solução né galera nossa eu não tenho leite condensado preciso fazer doce de leite não sei o que fazer você fez com açúcar e creme de leite olha só então o primeiro que ficou pronto o segundo e agora a gente vai aguardar esse daqui que é o uruguaio que ele está quase 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 pronto enquanto isso o brigadeiro da lata o brigadeiro ó perdão o doce de leite da lata da panela de pressão está esfriando aí tem uma coisa super importante para falar sobre isso gente tem que deixar esfriar completamente não abra a lata quente ele fica muito quente ele expande só que ele está preso numa lata e a lata já é cheia né então ele está assim lá dentro quando você faz qualquer furinho aquilo voa assim ó e queima você é muito perigoso para criança pelo amor de Deus tem que deixar essa lata esfriar para abrir tá jóia pessoal olha só a consistência doce de leite uruguaio está linda talvez eu devesse ter deixado um pouco mais o caramelo para ficar mais escuro ainda mas ele já está escuro eu queria um pouco mais mas eu acho que está bonito vou colocar ele aqui é está bem consistente ele quase não perdeu eu vou pegar outro potinho olha a diferença lá do nosso esse aqui é o francês né esse é o de açúcar esse é o tradicional esse é o uruguaio está escuro mas talvez não tanto quanto devesse poderia ter deixado mais mas é que eu acho muito mesmo desagradável o sabor do caramelo queimado bom pessoal quente a gente vai abrir quando esfriar a cola está pegando em tudo que nojo esse vai para cá o de açúcar o tradicional e o uruguaio um segundo a mais que eu deixei a panela esfriando olha a cara que ele já deu então se eu mexer esse ele já que saiu da panela primeiro mas eles são o mesmo produto nem parece né estava comentando com os meninos na câmera aqui olha vou mexer um pouco esse e esse são o mesmo produto muito lindo né gente olha que doce de leite lindo isso aqui é saborosíssimo e aqui o nosso tradicional vamos ver a textura que ele está aí esse é aquele que eu comentei se ele estiver duro está um pouquinho visgo porque ele não tem o creme de leite que o outro tem então quando você não quer ele assim mas está lindo também olha isso quando você não quer ele assim por qualquer motivo que exista na sua vida no seu resultado aí o que você vai fazer você pode bater ele tá bom bate na batedeira esse aqui já está assim morno tá ele ainda não está em temperatura ambiente ele ainda está morno ele ainda vai firmar mais ainda mas não é maravilhoso não é incrível isso e você fez isso com açúcar e uma caixinha de leite condensado bom é isso estamos na parte das maravilhas esse aqui já já vai esfriar e aí a gente vai mostrar também o de leite de vaca que ainda está terminando o ponto dele ok até já já então bom pessoal demora mas vale a pena olha só o doce de leite feito com leite de vaca fica ótimo ele é um dos melhores que tem a textura dele é ótima mas atenção ele é muito bom com leite de vaca quando a gente faz com outro leite a gente tem que tomar bastante cuidado com a marca porque quanto mais gordura sólidos de leite ele tiver mais cremoso e brilhante vai ficar o seu doce de leite se ele tiver se o seu leite mesmo sendo tipo A ele varia conforme a marca e aí varia uns são mais aguados outros não se ele tiver pouca poucos sólidos de leite você não vai conseguir um bom resultado ok muito bem isso estando pronto a gente teve 230 gramas de doce de leite olha como reduziu comentei com vocês no início do vídeo que sendo de leite de vaca provavelmente daria entre 350 e 400 gramas então essa é a grande diferença aqui bom leite de vaca cozido caramelo uruguaio e tradicional e agora ainda falta o da latinha vamos abrir a latinha para ver como é que ela ficou com certeza vai ter que homogenizar vou pegar uma espátula agora sim a gente está com todos aqui e a gente vai para o último a lata não está gelada mas ela está a temperatura ambiente eu posso encostar em qualquer parte do meu corpo que não queima olha a cor dele que bonito bem parecido com os outros 25 minutos nós optamos 25 minutos de cozimento e ó normalmente no meio ele fica mais clarinho olha o nosso ficou homogêneo perfeito né gente achei que 25 minutos ficou perfeito ele ficou homogêneo bonito liso é o que a gente queria pareceu bonito e liso não tem nada né ponto ai se fosse bonito ainda tinha alguma alguma coisa né só liso mesmo liso e sem modéstia agora a gente vai dar uma mexida para ele homogenizar porque sempre ele fica mais rígido nas laterais e mais cremoso no meio então parece que ele tem pedacinhos tá vendo é só mexer ele já vai homogenizar se você acha que é difícil fazer isso com a mão você pode bater com o fuê ou na batedeira tá bom mas ele vai ficar lisinho aqui ó ó tá vendo é facinho muito bem então esse é o da latinha agora é hora boa a gente vai provar todos eles o da panela esse aqui o uruguaio e eu vou juntar vou tentar juntar num lugar só ah ó esfriou quando a gente mexeu antes ele tava mais quente olha que bonito gente tá vendo essa textura cremosa assim ó lindo né essa textura é muito muito ligada ao fato de ter mais leite mais creme de leite mais sólidos de leite que é o que acontece quando a gente tem um leite mais gordo aqui é aquele que a gente fez com leite condensado e açúcar a gente caramelizou o açúcar e colocou o leite condensado ó ele é bonito ele é brilhante mas olha como ele gruda olha o visgo que ele faz ó tá vendo e é isso que me preocupa depende do que a gente vai fazer isso aqui escorre é difícil de espalhar em bolo num doce de leite assim ó tá vendo que ele não faz tanto visgo ele espalha mais facilmente então funciona muito melhor as cores vamos lá vamos analisar item por item deixa eu soltar aqui então vamos analisar item por item vou começar com as cores as cores dependem um pouco quando a gente as controla de o quanto a gente queimou o açúcar quando é o caso então esse foi feito com açúcar queimado que é o leite condensado e esse uruguaio também então o quanto nós queimamos o açúcar muda o resultado final do doce de leite que a gente tá preparando o de vaca não o do leite de vaca vai depender do leite e da quantidade de açúcar que você colocou a qualidade do leite vai mandar na qualidade aqui desse doce de leite tá ok aqui também é açúcar queimado e esse é praticamente só açúcar ele é aquele que a gente fez sem leite doce de leite sem leite só aqui com a gente né galera isso aqui é um caramelo francês ele tem um gosto de doce de leite toffe assim ele é macio ele é cremoso vamos ver a consistência dele ó tá vendo ele é bonito tá brilhante mas e ele tem um gosto muito 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 saboroso mas ele não é igual aos outros porque ele não tem leite é parecido a gente pôs um pouco de creme de leite ele foi uma uma saída que a gente preparou bom e é isso aqui o uruguaio aqui o aqui o de leite condensado cozido esse aqui sim a gente também controla né a quantidade de tempo que a gente quer esse é um caramelo médio se você quer ele mais escuro ele também vai ficar um pouco mais firme são 30 40 minutos de pressão com 40 minutos esse aqui atinge essa cor ó com 40 minutos de pressão mais do que isso ele começa a queimar aí ele queima até ficar bem marrom e aí ele dá sabor de queimado aí já não é bom né e aí você vai utilizar esses doce de leite no que você quiser preparar aqui você já viu que esse feito de açúcar ele quebra um galho para uma calda ó ele é lindo perfeito saboroso para uma calda de sorvete para uma calda de fruta mas ele é líquido ó a gente não consegue outra textura com ele então já não é legal para a gente fazer recheio de bolo isso é impossível sabe então a gente tem que usar em coisas que vão ser mais fluídas esses dois de leite condensado que a gente cozinhou a gente cozinha até dar o ponto que a gente quer então nossa ficou cozido demais bate com um pouquinho uma colher de sopa de leite bate ele com leite você flui e deixa ele mais cremoso eu prefiro sempre cozinhar um pouco demais porque se eu precisar amolecer é mais fácil agora se você achou que ele está mole tem solução? tem você volta para a panela e cozinha de novo aí dá muito mais trabalho então é muito melhor que a gente deixe ele mais para duro do que para mole ok? bom então é isso esses são os cinco tipos de doce de leite que a gente fez aqui junto eu espero que vocês tenham gostado tenham aproveitado e que tenha sim desmistificado algumas dúvidas que vocês possam ter tido com relação a como preparar doce de leite os mais simples a gente faz com leite condensado porque é um produto mais rápido de usar mais viável tem um sabor que todo mundo gosta mas é possível fazer de outras formas também e obter ótimos resultados né? um beijo a todos e até a próxima um beijo a todos um beijo a todos um beijo a todos um beijo a todos um beijo a todos